MENSO PASTOR MENSO PASTOR Jesus é meu Há um amigo de amor sem igual E Ele é meu Sempre o mais forte, o mais firme e leal E Ele é meu Sou tão indigno de ser um dos seus Mas Ele é meu Vou ser o amor, desfrutar lá nos céus Pois Ele é meu Cristo é meu Cristo é meu Maravilhoso, mas certo é dizer Jesus é meu Ele mandou-nos o Consolador Também é meu Cheio de graça, de paz e de amor E tudo é meu Nada me nega dos seus ricos dons Pois tudo é meu Grandes tesouros tão puros e bons São todos meus Cristo é meu Cristo é meu Maravilhoso, mas certo é dizer Jesus é meu Enquanto... Eu não me lembro Amém Maravilhoso, já ouviu Cuidado pela dads